Ave Maria Ave Maria Mãe abençoada Virgem imaculada És santa semente do amor Maria Mãe de Deus És cheia de graça Santo É o fruto Do teu ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Maria Que concedeu amor Em Cristo nosso Senhor Madre Generosa Audei por nós Os pecadores Mãe querida Amém 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 Maria Amém